Participei da quarta etapa da Copa MS de Velocópolis neste final de semana em Angélica. Andei em três categorias, na Força Livre Nacional, 230 e VX1. Na Força Livre Nacional, que foi a primeira categoria, eu larguei na ponta e mantive a minha posição até o fim. Na 230 também larguei na ponta e mantive a minha posição até o fim. Confesso que eu cansei bastante, porque estou sem treino, estou sem preparo físico, não estou treinando. E andei na categoria VX1 também, larguei na terceira posição, andei três voltas atrás do segundo. Nisso o ponteiro já tinha aberto bastante, foi uma prova de recuperação, digo eu, porque como eu nunca tinha andado com a moto, eu fiquei bastante tempo apanhando da moto, depois de meia prova pra frente que eu consegui me acertar com a moto e alcancei o ponteiro, mas ele fez uma boa defesa e eu não consegui fazer outra passagem nele. E assim eu terminei a prova em segundo. Quero agradecer a todos os meus apoiadores, os organizadores da prova, que foi uma prova muito boa. E estou muito feliz com meus resultados, mesmo sem treino. E é isso aí, vamos para a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho